É isso, o PIX... Desculpa, Dani, o PIX já começou, então, viu? Então tá na hora de pagar. Pois é, Jean Caves, que eu tô aí, mas acho que tá em fase de testes ainda, né? Eu vou esperar mais um pouquinho. O novo sistema de pagamentos lançado pelo Banco Central estreou hoje. Cerca de 30% dos brasileiros economicamente ativos já cadastraram a chave no sistema, mas ainda tem um caminho aí pra atingir toda a população. Tipo eu, que tô aqui resistindo. Vai, Jean Caves. Vamos lá, Dani, pode ficar tranquila. A sua chave, o único problema que alguém pode ter, se você der a chave, é que você pode ter mais dinheiro na sua conta. Então não tem como ninguém tirar dinheiro da sua conta. Mas aí, falando um pouco desses números, né? Como a gente já sabe, já são mais de 70 milhões de chaves cadastradas, né? Então eu posso ter três, outras pessoas podem ter três. No total, segundo dados do Banco Central, são cerca aí de 20 milhões de pessoas que já fizeram o... Desculpa, 30 milhões de pessoas que já fizeram esse cadastro. O que isso significa? Que 30% da população economicamente ativa, ou seja, que movimenta dinheiro, né? Que recebe, que paga, que vende, já foi, de alguma maneira, atingida pelo PIX. Isso quer dizer que o sistema já pegou? Não, ainda não. Existem ainda vários caminhos que o Banco Central já tem como meta, né? Então, por exemplo, existe uma intenção de você bancarizar uma série de brasileiros. Aqui são mais de 45 milhões de brasileiros que sequer têm conta bancária. Só para vocês terem a ideia, esses brasileiros movimentam cerca de 815 bilhões de reais todos os anos. Isso em dinheiro. Então, se todos aí forem bancarizados, isso vai fazer com que o sistema financeiro consiga esse dinheiro. Então, você evita fraude, você evita, de alguma maneira, falta de pagamento de imposto. Então, o país, digamos, fica mais profissionalizado. E isso faz com que o dinheiro vá para o governo, por exemplo, por imposto. Então, a gente consegue ter um controle melhor para evitar vários tipos, né? Desde corrupção ou até mesmo essa omissão aí de pagamento de imposto. E aí, para falar como é simples, eu mesmo testei aqui na CNN, né? Fiz umas transferências. E para finalizar, Dani, por exemplo, eu fiz uma transferência para o Márcio Gomes para só fazer um teste, né? Para ver se realmente funcionava. Funcionou e agora ele está me devendo a bagatela de um centavo. Volto com vocês. Eu já ia me invejar, já ia ficar aqui invejando, né? Falando, na hora de testar para depositar dinheiro, ninguém lembra de mim. Cobrado ao vivo sou, com certeza. Na hora de me botar dinheiro na conta, ninguém quer. Tá bom, Jean Carvis, que se quiser botar um centavo, eu estou aceitando. Eu acho que de grão em grão, entendeu? Um dia a gente chega lá. Só cadastra ali sua chave e eu te mando um centavo, tá bom? Daqui um dia eu estou com a carta de investimentos da Glória. Vamos aí, esperando. Um dia, a sorte me sorrir. É assim que começa. Obrigada, Jean Carvis. Tchau, tchau.